E eu tenho uma certeza que eu não volto pra caçar Fala, mulher, pra ela não me esperar Eu tô curtindo, eu treino adindo junto com a mulherada Tô na zobeira com o whisky de mim Tô aqui de mulequeira, tô aqui de laçã Eu vou beber, eu derramo, garoto Seu garçom, lixo, copo, lixo, liodria Derrama o whisky, não me ouviram? Bebim, bebim, bom lito Bebim, bebim, eu não mais lado de sangue Bebim, e o meu nome é Celé Eu vou votar Eu tô bebim, eu tô bebim Eu vou votar Eu vou votar Segura o bote Em nome de forma do peito do escuro Onde dá forma, tá com nós E hoje eu tenho uma certeza que eu não volto pra caçar Fala, mulher, pra ela não me esperar Eu tô curtindo, eu tô bebendo junto com a mulherada Tô na riqueza do whisky de mim Eu tenho uma certeza que eu não volto pra caçar E o meu nome é Celé Tô vendo Eu tô bebim, eu tô bebim Eu vou votar Vai quebrar Oh, Wesley Sander Chega pra cá, vamos nessa pisadinha mais chorada, meu caririnho Isso é porró do Rosson Cê é no sonho estará Aí, nego, bela, vai na puta com nós Um abraço Longe do creme é pra com nós Chama mais sucesso Para que rasga, nega Mas que soli é esse, hein? Vai diga, minha nego, o que foi que aconteceu? Tu bebe, tu acha chato, quem pate, pate sou eu Vai diga, minha nega, o que foi que aconteceu? Você brigou com uma galega, ainda quer ficar mais eu Vai diga, minha nego, o que foi que aconteceu? Tu bebe, tu acha chato, quem pate, pate sou eu Vai diga, minha nega, o que foi que aconteceu? Você brigou com uma galega, ainda quer ficar Passei a noite na rua, bebendo, tomando um mer Eu tava vendo, dormindo lá dentro do cabaré Passei a noite na rua, bebendo, tomando um mer O carro importado, xolatado, tem mulher Passei a noite na rua, bebendo, tomando um mer Eu tava vendo, dormindo lá dentro do cabaré Passei a noite na rua, bebendo, tomando um mer O carro importado, xolatado, tem mulher Passei a noite na rua bebendo, tomando mer Eu tava dormindo lá dentro do cabaré Passei a noite na rua bebendo, tomando mer O carro importado, churrotado de mulher Quando diga minha negra, o que foi que aconteceu? Tu bebe, tu achas, quem paga, paga sou eu Quando diga minha negra, o que foi que aconteceu? Você brigou com uma galega, ainda quer ficar mais eu Eita, menino Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal Assim ó A lourinha vem chegando e vem mexendo E a lourinha vem chegando e vem mexendo A moreninha vem chegando e vem mexendo Quero ver a pisadinha tá botando a desir Vai E a lourinha vem chegando e vem mexendo E a lourinha vem chegando e vem mexendo Lourinha, o que é que tu quer? Qual é o que é que tu quer? ressor de brilhar Pal na toda E a lourinha vem chegando e vem mexendo E a lourinha vem chegando Que tu quer, que tu quer Passou o dia inteiro tu tá nesse cabaneiro Que tu quer, que tu quer Passou o dia inteiro tu tá nesse cabaneiro Que tu quer, que tu quer Passou o dia inteiro tu tá nesse cabaneiro Arrocha, arrocha, que vem com a pisadinha Arrocha, arrocha, que vem com a pisadinha Arrocha, arrocha, que vem com a pisadinha A menina vai mexer, vem com a pisadinha Que tu quer, que tu quer Passou o dia inteiro tu tá nesse cabaneiro Que tu quer, que tu quer Passou o dia inteiro tu tá nesse cabaneiro Que tu quer, que tu quer Passou o dia inteiro tu tá nesse cabaneiro Que tu quer, que tu quer Puxa o lugar, puxa o meu saldo Muito bom! E se vai, faz sucesso! Vai! Eita, sucesso! Uhul! Interior, fazenda, na praia é cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Alante, andou, mas tudo inteligente Interior, fazenda, na praia é cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Alante, andou, mas tudo inteligente Na fazenda de cavalo, na cidade de jaguar Matuta inteligente Matuta inteligente Queiroso e gostoso Na cama eu boto o quente Matuta inteligente Queiroso e gostoso Na cama eu boto o quente Matuta inteligente Fima, tudo inteligente, cheiroso e gosto na porta é rurão Interior, agenda, na praia é gobertura Tem cara de besta, mas de quem me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Alange andou, mas tudo inteligente Interior, agenda, na praia é gobertura Tem cara de besta, mas de quem me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Alange andou Na fazenda de cavalo, na cidade de Jaguar Nas malvina eu vou cantar Mas tudo inteligente, mas tudo inteligente, cheiroso e gostoso Mas tudo inteligente, mas tudo inteligente, cheiroso e gostoso Na cama eu boto quente Mas tudo inteligente, mas tudo inteligente, cheiroso e gostoso Na cama eu boto quente Mas tudo inteligente, mas tudo inteligente, cheiroso e gostoso Vamos fazer a sedeira da Evi Olha que eu estou no comando, arrebentando os paredão Vou jogar a mão pra cima e vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar Por isso a pisadinha já vai começar a tocar Olha que eu estou no comando, arrebentando os paredão Vou jogar a mão pra cima e vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar Por isso a pisadinha já vai começar a tocar E é bom demais essa batida E quando eu toco a galera se anima É bom demais esse pancadão E quando eu toco todo mundo sai do chão É bom demais essa batida E quando eu toco a galera se anima É bom demais esse pancadão E quando eu toco todo mundo sai do chão Não para não Essa é de novo No marimão de pisadinha pra você Vai Olha que eu estou no comando, arrebentando os paredão Vou jogar a mão pra cima e bati na palma da mão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar Por isso a pisadinha já vai começar a tocar Olha que eu estou no comando, arrebentando os paredão Vou jogar a mão pra cima e bati na palma da mão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar Por isso a pisadinha já vai começar a tocar E é bom demais essa batida E quando eu toco a galera se anima É bom demais esse pancadão Mas quando eu toco todo mundo sai do chão É bom demais essa batida E quando eu toco a galera se anima É bom demais esse pancadão Quando eu toco a turminha sai do chão Eita menino Aqui estou, eu no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mãe O teu cheiro, o teu sorriso, o teu beijo As lembranças da gente A gente não Eu vou pedir pro garzão Aumentar o zon Boto o CD do zero pra ficar Do jeito que eu quero No táxi me buscar Pra reconciliar Pra reconciliar Pra gente a fazer igual Eu vou pedir pro garzão Aumentar o zon Boto o CD do zero pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora No táxi me buscar Pra reconciliar Pra reconciliar Pra gente a fazer igual Aqui no mesmo lugar Eu tô mandando Eu tô mandando Eu tô mandando Não lembrar da gente Mas não sai da minha mãe O teu cheiro, o teu sorriso, o teus beijos As lembranças da gente Fazendo amor Eu vou pedir pro garzão Aumentar o zon Boto o CD do zero pra ficar Do jeito que eu quero Do jeito que eu quero Eu tô mandando Eu tô mandando No táxi me buscar Pra reconciliar Pra gente a fazer igual Eu vou pedir pro garzão Aumentar o zon Boto o CD do zero pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando Eu tô mandando Agora No táxi me buscar Pra reconciliar Pra gente a fazer igual Capricha na minha sopa Bonita e desgraçada Boto o meu Bota mais um Neville no Jack Bota mais um Neville no Jack Prai Do jeito que eu quero Aama Obrigado.